E hoje é o segundo episódio do projeto Eu Vou Virar o Batman e a gente já tá atrasado, hein? Então se liga aí! Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Olha só, não poderia deixar de começar esse episódio agradecendo primeiramente ao pessoal aqui da 3D Prime que tá me enviando aqui os materiais, né? O ABS, o flexível, pra que eu possa fazer a impressão aqui das partes do cosplay aí do Batman que a gente tá produzindo aqui nesta série Então obrigado, 3D Prime! Tô deixando o link deles aí pra quem quiser conhecer São materiais de excelente qualidade, eu recomendo muito! E eu também tenho que agradecer demais ao pessoal do site do 3D.com por ter fornecido aqui os arquivos da armadura como você já vai ver daqui a pouco, como você já deve ter visto também no primeiro episódio e são arquivos excelentes, muito legais mesmo e tem vários arquivos lá de cosplay, acessórios pra cosplay vale muito a pena você conhecer, também tô deixando o link deles aí pra quem quiser conhecer E vale ressaltar que se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo a gente já tá no segundo episódio Na verdade, eu expliquei um pouquinho de como vai ser esse projeto do Eu Vou Virar o Batman no primeiro vídeo, eu tô deixando aí em cima do card e também na descrição se você perdeu e quiser acompanhar essa série desde o início E hoje a gente vai falar um pouquinho da escala dos arquivos como que eu tô fazendo pra escalonar os arquivos aqui pra caber na minha cabeça, no meu corpo pra que eles fiquem nas medidas corretas aqui pra que eu não faça nenhuma besteira E eu espero que esse vídeo te ajude muito se você for produzir também o seu próprio cosplay a sua armadura, o seu acessório, o que quer que seja E agora a gente precisa ir lá pro PC porque eu vou te mostrar uma ferramenta muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar e se você gostar, já deixa a sua curtida Este daqui é o site aonde eu vou iniciar vou dar o start aqui no projeto Eu Vou Virar o Batman Se ainda você não conhece o Armored Garage você precisa conhecer você que quer trabalhar com cosplay quer imprimir peças de cosplay, acessórios e qualquer coisa que seja você precisa conhecer esse site Ele basicamente é um software que você pode clicar aqui em Download Now ele vai te levar pra uma página aonde você precisa comprar e sim, ele é um software pago mas de verdade, pelo que ele promete pelo que ele faz que eu vou te mostrar daqui a pouco Este valor aqui de 35 dólares está quase de graça e você paga uma única vez e todas as outras atualizações tudo que tiver de novo você já vai ganhar automaticamente aqui com o Armored Garage Então, recomendo demais que se você for trabalhar com cosplay e quiser mexer na dimensão na escala de capacetes, armaduras, acessórios e tudo mais você invista aqui no Armored Garage eu não vou abordar a instalação dele porque é muito simples você basicamente vai dando next, 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 finish e a cara do Armored Garage é basicamente essa daí que você está vendo a gente está vendo a interface dele e ele abre um avatar então, tudo que você fizer vai ser baseado em cima de um avatar e aí você pode me perguntar tá, mas por que ele é tão legal assim esse software, né? porque você pode mudar as medidas deste avatar aqui você pode colocar as suas medidas neste avatar e em cima das suas medidas você vai colocar então as peças do cosplay de acessórios e tudo mais que você tiver e você ainda vai poder manipular elas para que elas vistam nas suas medidas é incrível, né? é incrível sério, é muito fácil e muito incrível de usar essa ferramenta aqui então, por isso que eu não podia deixar de mostrar para você basicamente assim, ó clicou com o botão direito do mouse você orbita aqui ao redor do avatar a bolinha do meio ali o scroll do mouse vai para frente e para trás e o clique com o esquerdo não faz nada certo? se você quiser aumentar ou diminuir a posição da câmera você precisa clicar na bolinha do meio essa mesma que dá o zoom você clica nela e arrasta e aí você consegue então orbitar aqui pelo seu avatar se por um acaso não abriu aquela tela wizard aquele assistente para que você coloque as medidas no seu avatar é muito simples você vai clicar aqui no menuzinho avatar aqui em cima e aí você vai colocar aqui create new avatar quando você fizer isso ele vai te perguntar se você quer reiniciar como a gente não tem nada pode dar um ok ele vai reiniciar e aí sim ele vai abrir essa tela aqui está em inglês mas você pode ir traduzindo ali no Google Tradutor tira uma foto ou vai escrevendo ali no celular no Google Tradutor deixa eu ver se dá para copiar o texto dá para copiar também você vai jogando ali no Google Tradutor e vai dando para entender perfeitamente e aí você vai colocando as medidas aqui de tudo que ele está te pedindo e facilita muito porque tem a imagem do que ele quer então por exemplo essa primeira medida aqui é a medida da altura então você vai medir e aí você vai colocar sempre em centímetros o que está aqui centímetros então no caso eu tenho 1,76 então eu vou colocar ali 176 a medida do peito se você for mulher você pode mudar para essa outra opção aqui se você for homem você deixa essa opção aqui de chest no peito oral dá um next e aí ele está te mostrando exatamente como você faz a medição se você estiver sozinho o ideal é que você esteja com alguém para te ajudar nessa medição se você estiver sozinho você pode usar um artifício que é tipo uma linha você vai pegar uma linha nesse caso aqui é uma linha de nylon e você vai passar aqui por exemplo ao redor da medida que ele está pedindo vai marcar aonde as duas pontas se encontram vai colocar o seu dedo e aí você pode pegar uma régua e aí você marca a distância então de quanto que está aquela medida se você estiver sozinho o ideal é que você faça isso com uma fita métrica e que alguém faça isso para você certo? em último caso se você estiver sozinho pode usar o fio de nylon bom basicamente é isso não vou passar por todas as medidas aqui você vai dando next, next, next finish e vai colocando as suas medidas aqui beleza? ok eu não vou dar um panorama aqui da interface do Armored Garage não é a minha intenção aqui hoje a minha intenção hoje é mostrar como que eu vou fazer a escala das peças no meu corpo ok? obviamente também eu não coloquei ali as medidas do meu corpo você já vai entender o porquê daqui a pouquinho eu vou te falar o porquê então eu vou te mostrar como que é o funcionamento aqui para você importar as peças do seu cosplay para dentro do Armored Garage e para você colocar em cima do avatar primeiro passo é a gente vir aqui no botão import e aí você vai clicar lá e vai escolher a primeira peça que você quer ok eu já estou aqui com os meus arquivos e aí a primeira peça que eu vou escolher vai ser a peça do pescoço então eu vou clicar nela vou clicar em abrir ele vai demorar um pouquinho porque ele precisa carregar as peças aqui para dentro do Armored Garage e quando ele terminar de processar elas vão aparecer nesta região aqui todas as peças que você selecionar vão aparecer nessa região aqui Murilo eu posso colocar todas as peças de uma única vez? pode ele vai perguntar se você quer agrupar as peças você fala que não porque aí você trabalha com elas individualmente mas eu não recomendo porque quanto mais peças você for colocando maior tem que ser o poder de processamento do seu PC porque fica bem pesado então eu recomendo que você vá fazendo peça por peça fez a primeira peça exporta deleta e assim por diante vai colocando as peças ali na medida que você precisa fazer com a peça selecionada aqui então eu vou clicar aqui neste botão aqui attach não sei como é que fala em inglês é tipo eu vou inserir ele no avatar então eu vou clicar aqui quando eu clico acontece uma coisa legal lá no avatar ele me gera pontos estratégicos no qual eu quero ancorar a peça de cosplay que eu estou usando então nesse caso como é uma peça de pescoço obviamente eu vou ancorar ela aqui no pescoço e quando eu passo o mouse perto ele mesmo já faz a âncora ali do objeto já na região então eu vou clicar aqui beleza e aí ele já colocou aqui pra mim a minha peça aqui em cima eu tenho algumas ferramentas de rotação movimentação rotação aqui eu tenho pra fazer a união e tal e link que nós não vamos usar e a escala uniforme das peças porque a gente pode fazer a escala não uniforme também e aí botão de avançar desfazer e refazer e tudo mais então eu vou clicar nessa primeira opção pra mover a minha peça ele aparece aqui os três eixos e olha só eu consigo então começar a posicionar a minha armadura diretamente aqui no meu personagem no meu avatar e aí repara que ele fica então olha só em algumas partes ele fica pegando dentro do corpo do meu avatar isso não é o ideal isso não é o que a gente quer a gente quer que a peça fique repousando em cima do avatar e aí a gente tem três opções ou a gente vai aumentar o tamanho desta peça de forma de maneira uniforme que é clicando aqui e aí ele vai aparecer aqui em todas as dimensões em qualquer lado do cubo ou do quadrado que eu clicar e mexer ele vai aumentar a minha peça de maneira igual em todas as regiões ok se eu clicar aqui em voltar ele desfaz o que eu tinha feito antes e agora quando eu clico com o botão direito do mouse em cima da peça ele me mostra algumas outras propriedades aqui que podem te ajudar também como por exemplo esconder o avatar esconder os pontos de apoio esconder o esqueleto enfim mas o que a gente quer mesmo é essa parte aqui escalonar as partes aí a gente tem de maneira uniforme de maneira não uniforme que aí a gente vai por exemplo se a gente selecionar aqui eu consigo aumentar uma das faces do cubo ou do quadrado da maneira que eu quiser então eu vou clicar eu clico nela certo ah nesse caso não aparece os três eixos então agora você clica e aí ele vai aumentar só naquele eixo eu posso mexer o mouse em qualquer direção e ele sempre aumenta no mesmo eixo independente do que eu faça e o que eu tenho usado muito aqui é esse jeito de escalonar aqui que é o free deform olha só free form deformation ou seja ele deixa você deformar a peça livremente da maneira que você quer isso é muito legal então vamos supor ele está pegando aqui nessa região do peito eu não quero mover esta face inteira eu quero só essa região de baixo então eu vou clicar olha só neste vértice aqui de baixo apenas ele e vou mover ele pra frente um pouquinho olha lá que legal e aí ele já sai do corpo do meu avatar e já fica no tamanho que eu preciso a mesma coisa aqui atrás ele está pegando aqui em cima então neste caso eu vou selecionar a face inteira aqui deixa eu selecionar a face inteira e aí eu vou subir um pouquinho ele aqui pra que ele pare de pegar no meu ombro certo e é basicamente isso que você tem que fazer pra ir ajustando todas as peças do cosplay da armadura aí em cima do seu avatar e obviamente esta é a primeira etapa do processo do eu vou do projeto eu vou virar o batman então é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui com todas as partes ah, pra exportar quando ele está com o Free Deformation você pode dar um clique fora dele aí ele some a seleção e aí você vai clicar com o botão direito aqui do mouse desculpa você vai clicar dá um clique com o botão esquerdo pra ele selecionar tem que ficar laranja e aí você clica com o botão direito aqui do mouse pra você ver se tem mais alguma coisa que você queira fazer nesse caso a gente já quer exportar o modelo porque ele já está no tamanho certo então ele tem uma propriedade aqui export model e aí eu vou clicar nele e ele vai gerar pra mim aqui um STL na qual eu posso utilizar depois pra fazer as minhas impressões ok lembra que no começo do vídeo eu falei que eu não ia utilizar esse avatar aqui porque eu tinha uma outra técnica que eu queria utilizar aqui que eu acho que daria mais certo ao invés de usar as minhas próprias medidas aqui há muito tempo atrás eu fiz um vídeo ensinando como usar o Kinect lá do Xbox como um scanner 3D no PC e eu testei ele com o Windows 11 esse aqui não é o Windows 11 mas eu testei ele com o notebook que estava com o Windows 11 e ele está funcionando ainda até hoje então é só você seguir o vídeo que deve estar aparecendo aí no card se você tiver o Kinect ou se você quiser comprar o Kinect ou alguma coisa assim não é tão caro hoje em dia pra ter um scanner 3D na sua casa então foi exatamente o que eu fiz eu chamei a produção e ela me auxiliou pra que a gente fizesse a captura do corpo do Murilo pra utilizar aqui no Armored Garage e é exatamente isso o que eu vou fazer como que eu vou fazer eu vou substituir esse avatar pelo corpo do Murilo então eu vou clicar aqui em avatar e aí eu vou aqui em Custom Mesh e eu vou clicar aqui na opção Import beleza aqui a gente tem um ponto importante ele não aceita STL o único extensão de arquivo que ele aceita é o ponto OBJ então lá no Kinect no software tal eu gerei a opção de OBJ eu vou selecionar ela aqui e vou mandar ele abrir ele vai importar aqui pra dentro do Armored Garage e pronto tá aqui olha só que engraçado né já estou eu aqui nesta pose meio caída aqui eu fiquei meio pra frente mas não tem problema porque vai dar pra usar essa pose aqui certinho e vai ficar um pouquinho mais preciso né porque não é um avatar é o meu próprio corpo claro se você não tiver acesso ao Kinect dá pra usar ele desta mesma forma tranquilamente certo e não muda nada ó cliquei em Attach vou clicar aqui no pescoço novamente e aí eu tenho só que ficar ali ó posicionando ele da maneira correta nesse caso aqui eu acho até que ele tá um pouquinho virado então eu posso até virar um pouquinho pra cá e é isso e aí eu vou fazendo todo o processo meio que modelagem né como eu já te expliquei aqui no meu corpo pra que a armadura fique certinha olha aí ó ó que legal e aí inclusive eu já vou tendo uma prévia de como a armadura vai ficar no meu corpo porque aí você pode ter uma ideia se ela tá ficando proporcional se ela tá ficando desproporcional e você consegue ir ajustando isso na medida que você precisa e é isso olha só que legal eu terminei de colocar aí a maioria das peças do cosplay em cima do meu próprio avatar né do meu próprio corpo eu ainda preciso fazer alguns ajustes mas já dá pra gente ter uma ideia de como o Murilo vai ficar como o Batman né nesse cosplay novo aí certo toma cuidado com algumas coisas porque por exemplo se você tiver feito né que nem no meu caso o scanner com roupa pode ser que as roupas elas não fiquem coladas no corpo como é o caso da manga né que você tá vendo aqui a parte da manga olha só ela tá ficando pra fora ou até a mesma parte do cabelo aqui em cima ó parece que o a máscara tá na verdade menor mas é o cabelo o cabelo quando eu coloco a máscara o cabelo afunda né no caso do scanner o cabelo não afunda então o ideal se você for fazer isso é que coloca uma toca vai de sunga ou de cueca sei lá ou de biquíni se você for mulher e faz o scanner com menos roupa possível com a menor quantidade de roupa possível pra que não atrapalhe depois aqui no software e você não fique com alguma dúvida se vai servir ou se não vai servir a sua peça de cosplay ah fala sério hein pô muito legal essa ferramenta né tenho certeza que ela vai ajudar muito aí principalmente na hora de fazer a escala correta dos seus arquivos bom mais notícias a gente tem aí pouco menos de 30 dias até o filme a gente tem cerca de 35 dias então a armadura tem que ficar pronta antes então a gente tem um pouquinho menos de 30 dias aí pra deixar ela toda completa e eu nem comecei a imprimir direito ainda até o momento da gravação desse vídeo eu nem comecei a imprimir direito ainda as armaduras as partes da armadura então estou atrasado mas vamos lá família eu tenho certeza porque tá valendo aposta hein se você não sabe qual é essa aposta assiste o primeiro vídeo lá porque tá valendo uma aposta aqui com a produção e eu preciso muito do apoio de todo mundo que comenta aqui nesse vídeo deixa sua força deixa sua curtida compartilha pra que esse vídeo e essa série de vídeos bombe porque só assim eu vou conseguir chegar até o final com o apoio de todo mundo e pra quem quiser ver spoiler do que tá acontecendo me acompanha lá nas outras redes sociais também porque eu tô sempre postando as coisas que eu estou fazendo por lá também beleza? as redes estão aparecendo por aí e a gente se vê então no próximo episódio valeu tchau tchau tchau